Música Quero saber Lá na curva o que é que vem Eu só vou ver Aves a voar Quero entender O meu sonho o que é que diz Lá na curva o que é que vem Pra mim Que vem pra mim Como ele está mudado Claro que ele está Longe De ser O príncipe é encantado Mas algum encanto Ele tem Eu posso ver Qualquer dia Vou chegar Estou quase lá Quase lá Dizem por aí Que eu sou doida Mas deixo pra lá Lutas e problemas Tive já Mas agora Não vou desistir Eu estou quase lá Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um casal Dançando e passeando em céus Como eles chamam? Ah, pés Poder andar Poder andar Poder correr Ver todo dia O sol nascer Eu quero ver Eu quero ser Ser deste mundo Quem é que está aqui Junto a mim Em meu ser Em meu ser É a minha imagem Eu não sei dizer Dizer Como vou desvendar Quem sou eu Vou tentar Quando a imagem Quando a imagem De quem sou Vai se revelar O mundo ideal O mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Estou num mundo novo com você Pra quem vai trabalhar Há uma coisa que evita O tempo demorar Aprendam a canção Uh, 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 uh Que isso ajuda Muito a tarefa Terminar É fácil de aprender Qualquer uma canção E você vai achar Que isso faz alegre o coração Não, 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 não Isso é muito feio E com muita alegria É mais fácil trabalhar Vejo Enfim a luz Brilhar Já passou O nevoeiro Vejo Enfim a luz Brilhar Para o alto Me conduz E ela pode Transformar De uma vez De uma vez O mundo inteiro Por uma vez Na eternidade Essas luzes Vão brilhar Por uma vez Na eternidade A liberdade A liberdade Veio enfim Pra mim Livre estou Livre estou Com o céu Com o céu e o vento andar Livre estou Livre estou Não vão me ver chorar Aqui estou eu E vou ficar Tempestade vem Essa luz Essa luz que do mar bate em mim Me invade Será que eu vou? Ninguém tentou E parece que a luz chama por mim E já sabe Que onde eu vou Vou atravessar Para além do mar O horizonte me pede Pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem Pra mim de verdade Um dia eu vou Saber quem sou Tchau 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 Tchau